O presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta sexta-feira que seu país e o Brasil são as maiores nações em desenvolvimento do Oriente e do Ocidente e duas grandes forças no processo de multipolarização mundial. Estas declarações foram dadas ao término de um encontro com o vice-presidente brasileiro Hamilton Mourão. Mourão realiza uma visita oficial ao país em um momento de confronto entre Pequim e Washington. No encontro transmitido pela emissora de televisão estatal CCTV, Xi destacou que os dois países são grandes mercados emergentes com grande potencial para o desenvolvimento e, por isso, convidou o Brasil a participar da iniciativa chinesa da construção da nova rota da seda, apesar de nenhum memorando a respeito ter sido assinado até o momento. Mourão disse que o Brasil está disposto a promover a convergência de seus planos de associação em matéria de investimentos com a iniciativa da nova rota da seda, além de ampliar a cooperação em matéria de comércio, ciência e tecnologia e inovação. O vice-presidente também convidou a China a ampliar seus investimentos no Brasil, um dos objetivos da visita que começou na quarta-feira e termina nesta sexta.